Boa noite Tio Chico, tudo bem? Tio Chico Como todo mundo já sabe O abastecimento da nova Honda Elite É aí por trás Onde fica justamente O local que se coloca um bagageiro E um bauleto Será se a Honda fez isso de propósito Porque a Honda disse que Iria Fabricar um bagageiro E um bauleto específico Para a Honda Elite Será se ela fez isso de propósito Justamente para não ter Outras marcas Que fabrique esse mesmo Bagageiro e esse mesmo bauleto Para ter que comprar um bagageiro original E um bauleto da Honda O que é que o senhor acha Tio Chico? Boa noite, obrigado e até a próxima Tanaka, um beijo, excelente Seu comentário Não acho que foi isso não, acho que foi estupidez Mesmo do japonês O japonês saiu Eu já contei essa história Essa história não contada Da Elite A história não contada Da Elite 125 da Honda Eu vou contar para vocês Certa vez O engenheiro japonês Ele estava lá trabalhando Na Honda Japão E aí Estava muito entediado Tinha brigado com a esposa Tinha brigado com todo mundo Estava de saco cheio também Cansado Porque não tinha Qual o horário para fazer E aí ele chegou e disse Vou ali Aí na hora do almoço Ele foi lá naqueles barzinhos de saquê Que você Bota os goró do saquê Ele foi lá na hora do almoço Pronto Tomou o saquê Voltou Voltou chumbado Voltou chamando Amiguinho de minha mãe Foi para lá Foi para o trabalho Não tinha bafômetro Pronto Plim Elite 125 Saiu essa desgraça Simplesmente o nome disso É saquê Tanaka Entendeu Algum Japonês infeliz Na hora do almoço Foi tomar saquê Tomou demais Passou da conta Não tinha bafômetro Lá na No escritório Lá Pronto Saiu essa desgraça Não vejo Que foi nenhum tipo De De intenção Para poder vender Acessórios exclusivos Da Honda Porque brasileiro Não desiste Provavelmente A Rosarte Serralheria Do meu querido Marcelo Raposo Vai desenvolver Algum tipo de dispositivo Mediovágio Para poder resolver Essa situação Brasileiro Ele precisa ser estudado Por todos os Institutos científicos Do planeta Não somente a NASA Com certeza A Rosarte Serralheria Vai arrumar Algum dispositivo Cabriocárquico Para poder resolver Essa Essa situação Estúpida Que um japonês Cachaceiro Saquezeiro Cachaceiro Não Saquezeiro Fez Entendeu Isso é estupidez Não tem nada Porque gente Por mais que pense Ah mas lá no Japão Eles não usam Gente O mundo inteiro Usa um negócio Chamado bagageiro O mundo inteiro O mundo inteiro Se usa bagageiro Para scooter Inclusive scooter É muito utilizado Nos países asiáticos Então não Faz sentido A não ser Saque Cachaça Chumbo Não faz sentido Eu não sei Quer dizer Eu sei que foi isso Mas eu não sei O que mais passou Na cabeça desse infeliz Que pensou nisso E a Honda Que estupidez Em Honda Eu sei que a Honda Brasil Não tem culpa Porque isso veio De lá do Japão Não tem culpa Mas pelo amor de Deus Demite esse desgraçado Que fez isso Demite e bota um Bane esse infeliz Que fez isso aí Porque isso vai dar zerda No mundo todo Que vende essa moto Todo lugar que vende Essa moto vai dar zerda Imagine O caboclo Vai ter que desenvolver Um bagageiro Específico Porque Algum infeliz Estúpido Inventou De colocar essa bosta Aí atrás Onde se bota? O baú Imagina Porque mesmo Presta atenção Mesmo Que você tenha Um dispositivo Ele terá que ser destacável Isso aí vai ser Simples de resolver Tá gente Vai ter que ser Um bagageiro destacável Ou seja Você vai apertar Um dispositivo Destacou Tirou Só que E se o baú Tiver cheio Você vai ter que carregar O baú Botar no chão Enquanto o frentista Tá lá Botando a gasolina Ou seja Toda vez que você tiver Que abastecer a moto Você vai ter que destacar Todo o bagageiro Não é uma coisa difícil De se resolver Tá gente Como eu falei Bagageiro destacável Se faz um dispositivo Coloca lá Encaixa Vai abastecer Desencaixa Mas isso é típico De uma montadora Estúpida A Honda Ela foi estúpida Nisso Ou seja O departamento De engenharia Foi estúpido Por que? Eles inventaram Também Lá embaixo do banco Da NC750 Gente A NC750 É uma moto Espetacular Excelente Torcuda Maravilhosa De rodar Tá É manca Mas é maravilhosa Muito econômica Mas o Gente Olha a ideia É de jirico Colocou Embaixo do banco O Bocal de abastecimento Numa moto Com aquele porte É de jirico É de jirico É o pensamento Estúpido E olha que japonês É um povo Tão racional Tão sensato Mas provavelmente É uma alma Desgarrada Ou uma alma Demoníaca Que tava lá Zanzando Lá no Lá nos Escritórios Lá da Honda Japão Alguma alma Cebosa Foi lá Se apossou do corpo E fez-se infeliz Ir lá Pra tomar saque O da NC750 É a mesma coisa Quem já testou A NC750 Numa viagem Imagina Amiguinho Você aí Que tá viajando Você tá lá Viajando Aí você bota aranha Aí você bota lá Aquela Mala de Trinta litros Ali no bagageiro Na parte do carona Se você viajar Com carona Tudo bem Levanta o carona E tira lá Beleza Mas se você tá viajando Sozinho Geralmente a gente Tá viajando sozinho A gente usa A parte do carona Pra colocar Uma mala E aí coloca aranha Toda vez Que você tem que abastecer Você tem que tirar A mala Tem que tirar tudo Se você tiver Montado lá Todo bonitinho Geralmente quando eu viajo Eu deixo tudo montado Preso Amarradinho Tudo montadinho Inclusive pra fazer O apoio da coluna Quem viaja Sabe disso Aí não é NC750X Não Você tem que tirar tudo Toda vez que abastecer Aí vai ter dono de NC Dizendo Mas isso não é um problema Não é pra você Desgraça Que gosta de passar pano E fica babando ovo de marca Porque é fanboy Mas o dono de NC750 Sensato Vai dizer É uma desgraça A moto é boa Mas isso é um porre Mesma coisa Quem viaja de pop Que faz aquele Desbravo O planeta todo de pop Faz desdobramento Do espaço-tempo De outras dimensões Vai pra Vigésima dimensão Semipalm Enraibusa Na trigésima potência Pra mais Toda vez Tem que tirar Aquele monte De coisa lá do banco Pra poder fazer o abastecimento É um porre Só que agora A Honda se superou Colocou no lugar Onde não podia Porque pelo menos No banco Beleza Mas na rabeta Da moto Tem coisa mais estúpida Do que isso Essa é a verdade Não contada Da Elite 125 da Honda É o nome De ser cachaça Quer dizer Saque Mais um dia Com esse desejo Acordei e não sei Quanto mais vou aguentar Na concessionária Na concessionária Olhei e despertei A velha paixão O que antes era um sentimento Inocente uma coceira virou E agora não vou mais aguentar Fufu mentou Preciso de você Não consigo mais me ver Fufu mentou Mais um dia Com esse desejo Acordei e não sei Acordei e não sei Quanto mais vou aguentar Na concessionária Olhei e me despertei E a velha paixão O que antes era um sentimento Inocente uma coceira virou E agora não vou mais aguentar Fufu mentou Preciso de você Fufu Fufu Não consigo mais me ver Fufu 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 Fufu